Jornal Cidade Fondo Neste Para hoje o tempo é estável, sem previsão de chuva, poucas nuvens, para hoje a máxima prevista é de 28 graus e a mínima hoje registrada no campus da Bela Vista de 14,1 e esse tempo segue assim dessa maneira até o próximo final de semana, Carla. As temperaturas em alta e o tempo seco? As temperaturas em alta e o tempo seco, a partir de quinta-feira as temperaturas já começam a subir acima dos 30 graus, chegam até os 36 graus para o final de semana e a umidade relativa deve cair bastante entre 15% e 20% a previsão do IPMET de Bauru para esses próximos dias, principalmente no período da tarde. Por enquanto ainda está razoável por causa das mudanças no fim de semana? Está sim, está mantendo bem, ontem à tarde foi até uma umidade boa, 54%, né, e nesse momento essa é uma comunidade na casa dos 70%, Carla. Agora, Burigo, ontem a mídia nacional divulgou o balanço sobre as chuvas no mês de agosto, falando inclusive no estado de São Paulo com uma média de chuvas um pouquinho acima do esperado, né, da média do mês de agosto. Não é o caso aqui da nossa região, né, aqui ficou bem abaixo. Aqui ficou bem abaixo, o esperado era entre 30 e 29 e 30 milímetros, ficamos só com 9 milímetros acumulados, né, Então, vamos esperar que agora em setembro venha um pouco mais de chuva. Essa ameira é mais na faixa litorânea, que hoje ainda há uma previsão de chuva na faixa litorânea, mas para o interior do estado estava tudo seco ainda, não há previsão de chuva, cara, para esses dias. É, a gente percebe mesmo pela previsão que no litoral tivemos ocorrências de chuvas, né, e elas, infelizmente, não vieram aqui para o interior. Até a massa de ar seco, né, segurou bastante a frente fria, desviou bastante a frente fria, e como a atmosfera está muito seca, né, a quantidade de chuva é pouca, né, tem que esperar liberar ativamente, a umidade vai aumentando, para ter um volume maior de chuva para a nossa região. Tá certo, então, Borigo, muito obrigada pelas informações, tenha um bom dia e um bom trabalho. Para você também, um bom dia e um bom trabalho, um abraço a todos. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Jornal está em tudo.